Vou ficar contando as horas, vagando sozinho, pensando, lembrando de ti. Vou ficar, mas vai contigo esse amor, triste amor que é tão grande, eu não posso lembrar. E por mais que eu não queira, vou chorar, vou chorar. Eu se quiser, posso enganar, posso dizer que não vou nem sequer recordar. Mas amor, não adianta mentir, pois eu sei que pra sempre eu irei te lembrar. E por mais que eu não queira, vou chorar, vou chorar. Vou chorar. E por mais que eu não queira, vou chorar.